Quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou do samba, sou do pagode, gosto muito de uma boa roda de percussão pra gente tirar os estresses da vida, inclusive nesse domingo, se for possível, estarei em algum samba nesse Rio de Janeiro. E tem um samba que eu gosto muito, que é da Ivone Lara, mas ficou muito marcado na voz de Jorge Aragão, na voz de Bete Carvalho, que é assim um pouco, acreditar, eu não recomeçar já, mas a vida foi em frente e você simplesmente não viu o que ficou pra trás. É um samba muito bonito, assim, obviamente fala em relação ao término de um casal, mas eu queria começar esse vídeo com esse samba pra trazer um alerta pro Atlético. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo, ele é um campeonato de muitas possibilidades, mas se você for deixar o Campeonato Brasileiro sempre pra trás, quem vai ficar pra trás no final das contas é você, Atlético. E assim, o jogo contra o Fluminense é um jogo que a gente precisa ganhar, óbvio, é um confronto direto na parte de cima da tabela, mas dá pra entender o Atlético focado na terça-feira, focado na semifinal da Libertadores. Mas dá pra entender o Atlético focado, quem não está em campo. Quem está em campo tem que dar seu jeito mesmo, quem está em campo tem que fazer ali o possível pro Atlético ser competitivo o suficiente, como já foi nesse campeonato, mesmo com o time em reserva, pra encarar esse Fluminense, um bom Fluminense, um Fluminense de um bom trabalho do Diniz, não adianta pegar a birra que o Atlético tem do Diniz pra desvalorizar esse time do Fluminense, é um time chato, é um time bom. Em muitos momentos é o time que joga o melhor futebol do Brasil, mas a gente vai bater de frente, porque o Atlético ele vende muito caro cada partida. A pior derrota do Atlético ele vende caro, mas a melhor vitória também tem um preço, e o Atlético vai ter que jogar muita bola, beleza? Vou mandar um salve aqui pras marcas que estão com a gente, Evolução Pisos e United Gym KTO, que são marcas parceiras que possibilitam a gente estar aqui produzindo conteúdo diariamente. Mandar um salve pro meu amigo, advogado, parceiro Arnubach, que também é um gênio da advocacia. Se tu estiver precisando de um advogado, eu não posso fazer propaganda, mas me liga que eu tenho um bom contato pra você, beleza? Seguinte, rapaziada, como vocês conhecem, esse quadro a gente traz 10 pontos pra se refletir sobre o jogo, né? Então eu vou sugerir os pontos que você mais concordar. Comenta aqui embaixo, até pra eu entender o que eu tô fazendo de errado, o que eu tô comentando de besteira, a partir das discordâncias de vocês, beleza? E o ponto de número 1 é, a cabeça de todos está na terça-feira, como eu já falei. Então eu já comecei adiantando um ponto, dando spoiler de um ponto. E é impossível tirar a cabeça da terça-feira. Mas eu acho que você pode ressignificar a cabeça da terça-feira. Pros jogadores que estão em campo, é. Esse jogo vai ser uma oportunidade de eu mostrar pro Filipão que eu posso jogar na terça-feira. Pros torcedores, é. É a última oportunidade que eu tenho de atlético antes de uma semifinal de Libertadores. Pra comissão técnica, é. É uma oportunidade da gente fazer alguma alternância tática, pensando numa substituição na quarta-feira. Então dá pra olhar pra esse jogo contra o Fluminense e, além de ver toda a importância que ele tem pro campeonato do Atlético, dá pra também entender algumas importâncias e buscar algumas referências interessantes pensando na Libertadores. Que hoje é o que importa. Mas isso não significa que o Campeonato Brasileiro, ele não importe. Entende? Um peso maior de um não significa o peso menor de outro. Quer dizer, significa o peso menor de outro, mas não significa a falta de peso de outro. Número 2. O Atlético já venceu com os reservas, times melhores que o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Isso aí é fato. Se a gente for fazer um recorte dos reservas do Atlético neste Campeonato Brasileiro, talvez seja o melhor time em relação aos seus reservas. Se tu parar pra pensar assim, eu não lembro de outro time que tenha surpreendido, por exemplo, Palmeiras no Allianz Parque, e Galo no Mineirão, vencido o Bragantino. Então, é um time reserva que ele já fez por merecer a nossa confiança. É um time reserva que já fez por merecer a nossa credibilidade e só confirma que o investimento que o Atlético fez pra ter um elenco forte, ele valeu a pena e vale na temporada que vem que o Atlético invista ainda mais pra diminuir as brechas que ainda existem. O Pedro Henrique tá sendo convocado pra esse jogo, mostra que o elenco tem brechas. Beleza, rapaziada? Verdade número 3. O Brasileirão ainda é uma briga do Atlético na temporada. Essa eu nem vou me aprofundar. O Atlético não pode ignorar o Campeonato Brasileiro. é a maior chance do Atlético se classificar pra Libertadores. Ah, Thiago, mas faltam dois jogos só pra gente ser campeão da Libertadores. Mesmo assim. O peso desses dois jogos, a dificuldade desses dois jogos é maior do que as dificuldades dos 15 jogos que faltam no Campeonato Brasileiro. Os 13 jogos que faltam no Campeonato Brasileiro. Na real, sendo exato. Então, o Campeonato Brasileiro ainda é de suma importância. Número 4. Anderson é melhor do que falam. E pior do que a gente precisa. É uma linha tenua interessante. Porque muita gente faz questão de considerar o Anderson o pior goleiro da face da terra. Ele não é esse pior goleiro da face da terra. Sabe? Ele não é esse goleiro terrível. Ele é um goleiro reserva melhor do que muitos que tem aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Até do que muitos experientes que a torcida sempre fez questão, né? Ah, o Bento precisa de um goleiro reserva experiente. O Bento precisa de um goleiro reserva experiente. O Anderson, ele fez jogos seguros até aqui. Não tomou gol contra o Ceará. Contra o Flamengo fez várias belas defesas. Mas eu acho que ele é um goleiro pior que a gente precisa. Não dá pra ter um desnível tão alto entre Anderson e Bento. Ou o Anderson evolui com essas oportunidades que ele vem tendo pra jogar. E mostra todo o potencial que a gente imaginava. Tanto no Santa Cruz, tanto na Seleção Brasileira de Base, pro Atlético fazer esse investimento. Ou se abre mais uma brecha pra temporada que vem pro mercado. Que é trazendo um goleiro melhor. Eu não tô decepcionado com as participações do Anderson. Mas eu quero ver mais. E eu acho que ele pode entregar mais. Então é aquela cobrança acreditando num Anderson que já foi muito bem em vários jogos de campeonato estadual. Mas o nível é diferente. Mas acredito que venha num desempenho interessante no campeonato brasileiro. Número 5. Marcar Germancano é um desafio enorme pra desatenção do Pedro Henrique. Por que eu tô falando sobre esse ponto da desatenção do Pedro Henrique? Porque é um Pedro Henrique que tem como ponto fraco essa questão da desatenção. E o Cano é um cara que é muito sorrateiro. A bola sobra pro Germancano. O zagueiro nem entende como. Então pra esse confronto, Pedro Henrique e Cano. Você tá falando do atacante mais traiçoeiro e do zagueiro mais desatento. E pra isso o Pedro Henrique vai ter que se superar. Vai ter que jogar muita bola. E sem o Thiago Heleno, né? Porque ultimamente a principal condição pro Pedro Henrique jogar bola é estar ao lado do Thiago Heleno. Isso é interessante. É mais um desafio pra gente botar na conta do Pedro Henrique. Vai ter que render sem o seu principal companheiro ali. Número 6. Pedrinho oscila muito e que bom que isso acontece. Por que eu tô falando isso? Porque seria muito estranho um lateral da idade do Pedrinho. Jogando basicamente sua primeira temporada com a camisa de um time pesado como Atlético. Com todo respeito ao Vitória, que é um clube que eu gosto muito. Mas o nível de enfrentamento é outro. Que ele não oscilasse. Se ele não oscila, eu acho que é uma fase meio falsa, sabe? Ele precisa oscilar, mas ele precisa aprender com erros. Ele vem de um jogo muito ruim contra o Ceará. Um jogo onde ele não mapeia bem a zona. Um jogo que ele cria muito pouco. Então tá na hora do Pedrinho dar uma resposta. A gente entende que ele vai ter jogos ruins. Mas são jogos bons que vão fazer ele ser essa peça sempre utilizada no Atlético. Hugo Moura é um dos melhores marcadores individuais do futebol brasileiro. Sabe quando tem que ter aquele encaixe? Quando você olha pro time adversário e tem aquele cara fora de série? Eu acho que o Hugo Moura é um dos caras que sabe melhor fazer essa marcação. E o Fluminense tem um cara muito bom no meio campo. Um cara que desequilibra. Um cara que sempre antecipa. Que acaba sendo Paulo Henrique Ganso. Então esse confronto Ganso e Hugo Moura vai ser muito interessante. O Hugo Moura vem de jogos muito bons contra a De Arraiz Caeta e Rafael Veiga. Então assim, condição de marcar o Ganso ele tem. Agora vamos ver se a gente vai ver isso dentro de campo, né? Número 8. Ser o cara do campeonato brasileiro. Ser a grande referência do Atlético desse time do campeonato brasileiro. Pode ser uma grande responsabilidade pro Terence. E pode ser positivo. Assim, foi o que eu falei. A gente pode ressignificar muita coisa que parece negativa, que parece insuficiente. Se o Terence no final do ano for o cara que garantiu o Atlético no G4, pelas atuações que ele teve quando foi pro time reserva, a gente vai estar aqui exaltando ainda mais um cara que tem muita qualidade e tem muita chance de ser um ídolo do clube. Então, se eu fosse o Terence, eu não ficaria chateado com essa saída do time titular. Eu usaria como oportunidade pra abrir mais um caminho pra mim na história do Clube Atletico Paranaense. Número 9. Coelho é a única reserva que ainda pode ser titular contra o Palmeiras. É o que eu acredito. Eu não vejo mais nenhum jogador ameaçando a vaga. Mas eu acho que a proximidade de Coelho e Vitinho é tão pequena que se o Coelho faz um grande jogo contra o Fluminense, talvez o Vitinho saia do time, apesar da boa partida do Vitinho contra o Palmeiras. Pra terminar, o jogar com as reservas pode ser a leveza que o Pablo precisa pra voltar a jogar bem. O Pablo, eu venho no sentido que ele tá, de alguma maneira, sentindo a pressão, não vencendo aquele cara que a gente via no começo da trajetória do Filipão. Acho que a cobrança da torcida, acho que as mais atuações vêm trazendo um peso muito grande pro Pablo. Talvez no time reserva, talvez tenha sido até uma opção do Filipão pra trazer o Pablo pro time reserva, pra que ele pudesse jogar de maneira mais leve, que a bola chegue naturalmente mais nele, que não tenha uma pressão de ser um jogo enorme. Então, tô curioso pra ver o Pablo no time reserva. Tô curioso pra uma série de cenários. Acho que vai ser um jogo muito divertido. Duas grandes histórias do futebol brasileiro. Dois bons times do futebol brasileiro. Times de um nível até próximo, se você fizer aquele famoso mano a mão. Valeu rapaziada, tamo junto, é nóis.